E só por volta das 10 horas recebemos informação de um disparo de arma de fogo nas proximidades do Hospital Municipal da cidade. Eu estava aqui na delegacia, me desloquei pessoalmente até o local e fui informado que um cidadão estava conduzindo a motocicleta, fazendo direção perigosa aqui na cidade, e ele foi abordado pela guarnição da Polícia Militar. A Polícia Militar deu ordem de parada, essa pessoa tentou se evadir, inclusive tentou jogar moto sobre esse policial, a moto caiu em cima desse policial, inclusive ele machucou a mão, o risco até de perder um dos dedos, e para desvencilhar daquela agressão injusta que o policial estava correndo, ocorreu o disparo de arma de fogo vindo atingir a perna desse cidadão. E aí esse cidadão foi conduzido até o Hospital Municipal, e a gente está investigando a situação, para ver o que acontece. Mas temos informações que esse cidadão já tinha, tem inclusive várias passagens aqui pela polícia, lesão, homicídio culposo, tráfico de drogas, e já teria, já estava praticando aqui na cidade essa direção perigosa. A moto que foi apreendida, que estava em situação suspeita, daí a polícia ter abordado, a moto que estava sem o farol dianteiro, a moto com placa provavelmente adulterada, que fez com que a polícia fizesse a abordagem corretamente. E ali no desenrolar da ocorrência, ocorreu esse disparo em legítima defesa, no exercício legal da profissão do policial. Quais são os procedimentos que vão ser adotados agora? E os procedimentos, doutor, que serão adotados a partir de agora? Nesses casos que tem um disparo, a gente fala de disparo de uso de arma letal, para conter alguma situação por agente de segurança pública, há uma determinação que se instaura o inquérito policial para verificar se é caso de algum excludente de licitude, que parece que é o caso, o policial estava ali no exercício da profissão, fez o disparo ali até para se proteger, ou se houve apurar, se houve algum excesso doloso, ocuposo ou ocorrência de crime. Então a gente instaura o inquérito policial para verificar a situação e depois a gente relatar isso, encaminhar ao Poder Judiciário. Mas, mais uma vez, aparentemente o policial agiu corretamente dentro dos procedimentos, até para garantir a própria segurança da guarnição e da população também. E a abordagem, pelo que nós já verificamos aqui preliminarmente, ocorreu de forma correta e o policial agiu de uma forma, dentro dos procedimentos para esse caso. O cidadão recebeu um tiro e um disparo de arma de fogo, ele foi transferido para Rondonópolis, certo? Ele está lá no hospital de Rondonópolis, está sendo atendido por um especialista e tão logo ele recupere, ele vai ser ouvido, vai ser intimado, vai ser ouvido, para a gente verificar se ele vai ser indiciado ou não, enfim. A gente tem que apurar ainda as circunstâncias do fato. A gente tem que apurar ainda as circunstâncias do fato.